eu quero escutar ele e fale que é uma lista ah vai tomando um c... começou começou é o monstro mano não é que eu sou fácil de morrer eu sou fácil é só na quinta rodada acho que vai ter é isso moleque geral atrás do Vitor a caçada a caçada ficar aqui mano Vitor tá aqui ó tá aqui você tá de arma mano como é que vai ficar aí mano a caçada ao Vitor aaaah O que é isso? aaaaaah o que é isso? eita caralho Domingos e senhores! Aaaaaah! 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 Impressionante, né? Ela olhou pra alguém e pensou, O que passa na cabeça dela? É Tamacho! Mas que vai Tamacho! Mas que vai Tamacho! Mas que vai Tamacho! Aaaaaah! Wakanda pra sempre! Fora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Sai de casa e tudo pra caralho, porra! Aaaaaah! 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 Socorro! Ué, menor pedregulha aí, mané, olha a presa! Veja, meu f***, piado! Sai! Corra, Jamilão! Caralho, cara, tu me fudeu, tu me fudeu! Ajuda, puta! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! De merda! Maravilha, seu demônio, morre! Morra! Socorro! O papai chegou! 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 Vocês estão muito ferrados agora! Tragam-me o Thanos! P up! Mexe é oadder! L Circa! Lvery! Blend-me, amor de novo! Abra um fogo. E aí? Oh, my God. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E aí? Está desgraça! E aí? 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 Ah! E aí? E aí? Então você voltou para morrer na sua cidade? Não. Não tem para deter você. Vá daqui, seu cachorro. 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 Vá daqui, seu cachorro.